Se gosta da paisagem, acredito que vai gostar ainda mais da lagosta suada que daqui a muito pouco vai por aí aparecer. Por cá, trabalha-se o marisco desde 1927. Sr. Augusto, há quanto tempo é que começou esta aventura no mundo do marisco? Olha, desde pequeno que eu comecei nisto. O meu avô fez os viveres em 1927, começou a comercializar o marisco, o meu pai, depois eu fui sempre acompanhado e fiquei. O viveiro serve de apoio ao restaurante, mas vende também para fora. O viveiro faz conta, é o nosso principal negócio. O restaurante é que serve de apoio ao viveiro. A estrutura do viveiro é impressionante. Consegue-me dizer quantos tanques é que tem ali? É que temos 60. Normalmente temos todas as qualidades de marisco. Temos lavagando, temos xantola, sapateira, cavacos, navalheiras, temos ostras, temos amêis, também lagostim, cananguejo, temos mexilhão, temos todas as qualidades. Qual é a esperança média de vida de uma lagosta? A média, não sei bem se é que para ter um quilo tem 70 ou 80 anos, porque elas só crescem quando muda a casca. E só muda a casca uma vez cada ano. E depois vem lagostas com 4 e 5 quilos e já tive uma com 7 quilos. E já se calhar viu o vasco da gama quando ele passou para baixo. Aqui, apesar de ter os viveiros, não se faz criação de marisco. Viver é só para estar aqui uns dias para estar vivo, porque o verdadeiro valor do marisco é vivo. Portanto, o que há aqui é marisco fresco. É fresco e tudo selvagem. Fresco e selvagem. Temos uma mesa de meter inveja. Como é que é confeccionada esta lagosta? Olha, esta lagosta, depois de cortada aos pedaços, é frita em azeite, depois vai ser apurada num molho feito à base de tomate, com um bocadinho de farinha para engrossar e vinho. Aparentemente é simples, mas não é assim tão fácil de se fazer. Conte-me lá os truques e os creches. Ou aqueles que se podem contar. Aqueles que se podem contar é que a lagosta tem que ser realmente muito fresca. Neste caso, o meu pai foi pescá-la viva ao viveiro. E depois, tudo tem que ser de muito boa qualidade. E é também muito importante. O tempo que demora a apurar o molho, que é quase uma hora. O tempo da fritura da lagosta. Pronto, tudo isso é muito importante. A lagosta é a rainha do marisco. É, sem dúvida a rainha do marisco. T flipped a rainha do marisco. T Transcrição e Legendas Pedro Negri